A UFMS, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o vestibular 2023. São quase 500 vagas abertas somente no campus aqui de Três Lagoas. Os detalhes, quem tem pra gente agora é a Tati Simon. Estudantes do ensino médio que já se preparam para a temporada de vestibulares, atenção! A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições para o vestibular 2023 abertas. São mais de 10.600 vagas, sendo que 441 delas são destinadas ao campus de Três Lagoas. De acordo com o edital, são 153 cursos oferecidos e as inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do site ingresso.ufms.br. As inscrições para o vestibular já estão abertas e seguem até 17 de novembro. A prova será em 4 de dezembro. Já os estudantes que pretendem fazer a prova do passe, será em outra data, no dia 11 de dezembro. Para o campus de Três Lagoas, as vagas são para 13 cursos de graduação. Historicamente, as vagas mais disputadas são para os cursos de Medicina e Direito. Mas além de Medicina e Direito, também há oferta de graduação em Engenharia de Produção, Pedagogia, Sistemas de Informação, Letras, Geografia, Enfermagem, História, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Administração e Matemática. A grande novidade no vestibular da UFMS para o próximo ano é quanto à ampliação de cursos na modalidade à distância e também a oferta do curso presencial de Medicina Veterinária no campus de Paranaíba. São 11 cursos EAD, os chamados Educação à Distância, entre eles Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia da Informação, em Ciência dos Dados, em Gestão e Serviços Jurídicos e Notoriais, além de Tecnologia em Gestão Comercial, em Gestão de Mídias Sociais Digitais e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. As inscrições se encerram em 17 de novembro e a taxa é de R$ 100.